Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do Rural Willis. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! A CIDADE NO BRASIL Antes de entrarmos no tema Rural Willis, é importante resgatarmos a origem da Willis Overland do Brasil. Tudo começa com a Standard Well Company, uma fábrica de automóveis criada nos Estados Unidos, no estado de Indiana. Ao migrar para a capital do estado, Indianapolis, a empresa mudou o nome para Overland Corporation. Em 1903, surgiu o primeiro automóvel sob a marca Overland, o Overland Runabout. Na segunda metade da década de 10, a empresa entrou em crise, Quando um comerciante nova-iorquino chamado John North Willis interviu na sua administração, fazendo-a prosperar, criando em 1909 a Willis Overland. Em 1915, foi inaugurado um gigante prédio administrativo da marca em Toledo, nos Estados Unidos. E em 1920, foi criada a Willis Holding Corporation, um conglomerado de empresas a fim de reduzir custos e centralizar decisões. O sucesso do jipe foi tão grande, que a Willis decidiu investir em versões mais voltadas ao mercado civil. E surgiu, em 1946, a Willis Station Wagon, idealizada por Brooke Stevens. E o motor e projeto mecânico ficaram sob a responsabilidade do engenheiro Delmar Ross, Que já havia trabalhado no projeto do jipe militar em 1941, com a inovação de ser um veículo com o máximo de componentes comuns ao jipe, E carroceria integralmente fabricada em aço. Diferente das outras Station Wagons americanas, que eram produzidas com estruturas de madeira adicionadas a sedãs. O Willis Station Wagon foi lançado em julho de 1946, Montado sobre um chassi com 2,64 metros de entre-eixos, Utilizando os mesmos paralamas dianteiros do jipe. Suas laterais vinham em cor creme, com painéis em marrom claro, Transportava até sete ocupantes, E se os bancos traseiros fossem retirados, Tinha mais de 2.700 litros de carga. O compartimento de bagagem tinha piso plano, E a porta de acesso era dividida na horizontal. Usava um motor 4 cilindros, De 134 polegadas cúbicas, E cabeçote em F, Com válvulas de admissão no cabeçote e a de escapamento no bloco, Gerando uma potência de 63 cavalos, E torque de 14,5 kgfm brutos, Com transmissão de três marchas e tração traseira. Vinha com suspensão dianteira independente, Com um feixe de molas transversal de sete lâminas, Chamado de planadine. Surgiram variações, como o Sedan Delivery, em 1947, Sua versão furgão, E o Station Sedan, em 1948, Uma versão mais requintada, Além da versão 4x4, Que apareceu em 1949. Eles receberam várias atualizações nos Estados Unidos, No decorrer da sua produção, Até saírem de linha por lá em 1964, Sendo substituídos pelo Jeep Wagoneer. Foi produzido também no Japão, Fabricado pela Mitsubishi, Com o nome J37. Na Argentina, Fabricado pela Kaiser, Com o nome de Rural Kaiser Estanciera. E na Índia, Fabricado pela Maindra, Com o nome de Vagonete. Entrando no histórico brasileiro, O político e diplomata gaúcho Oswaldo Aranha, Foi um dos fundadores da Gastal S.A., Empresa carioca que em 1947, Iniciou a distribuição dos produtos Willis Overland aqui no Brasil. Em 26 de abril de 1952, Foi fundada em São Bernardo do Campo, São Paulo, A Willis Overland do Brasil S.A. Para montagem de jips, Em parceria com um grupo de investidores brasileiros. Em 1954, A Willis começou a vender o Jeep Willis CJ5, Ainda fabricado com peças vindas dos Estados Unidos, Considerado pela Associação de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Como o primeiro utilitário nacional. Em 28 de julho de 1956, O Willis Station Wagon foi apresentado, Produzido em São Bernardo do Campo, Na planta da Willis, Em regime CKD, Com peças importadas e o mesmo visual do modelo americano, Lançado como modelo 1957, E rebatizado de Rural Willis. Em suas campanhas publicitárias, A Willis chegou a utilizar tanto o nome Rural Jeep, Como Rural Willis. Vinha com motor a gasolina longitudinal dianteiro, Refrigerado a água de 6 cilindros em linha, Com 2.638 cm³, Que gerava 90 cavalos brutos, Com carburador único DF Vasconcelos 228 Zenit, Tração traseira, Chassi tipo escada, Carroceria de duas portas, Com 4,59 m de comprimento, Tração 4x4 ou 4x2, Caixa manual de três marchas com a primeira marcha não sincronizada, Direção mecânica, Freios hidráulicos a tambor, Suspensões dianteira e traseira de eixo rígido, Com molas semi-elípticas, E capacidade de carga de 450 a 650 kg. Tinha pintura saia e blusa, Podendo ser nas cores verde e branca, Vermelho e branca, Ou azul e branca. Internamente, Vinha com dois bancos inteiriços, Com revestimento em plástico, Com capacidade para até seis pessoas, E cinzeiro embutido nas portas traseiras. O banco dianteiro era totalmente rebatível, Incluindo o assento, Para dar acesso ao espaço traseiro, Ou mesmo para o transporte de cargas maiores na cabine. No painel, Havia apenas o velocímetro no centro, Com os marcadores de temperatura do motor, E nível de combustível, E luzes espia. O acesso ao porta-malas era feito por duas tampas, Uma que se abria para cima, E outra para baixo, E o estepe ficava em pé na lateral direita. Seguindo os planos de nacionalização aprovados pelo GEIA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, Em agosto de 1956, A fábrica de São Bernardo foi ampliada, Recebendo uma linha de usinagem e montagem de motores, Inaugurada em março de 1958. Também foi adquirida uma fundição em Taubaté, Inaugurada em 7 de março de 1958, Viabilizando a fabricação do primeiro motor Willys brasileiro, E também o primeiro a gasolina fabricado no país, Designado BF161, B de brasileiro, F de válvulas em F, De 161 cilindradas cúbicas, Com 6 cilindros em linha, Válvulas de admissão no cabeçote, De exaustão laterais, De 2.600 cúbicos e 90 cavalos, Com 18,67 kgfm de torque brutos, E taxa de compressão de 7,6 para 1. Em seguida, foram implantados o parque de prensas, E uma unidade específica para eixos e transmissões. Com isso, Seu índice de nacionalização ficou próximo de 97%, Em 1960, O Rural Willys recebeu um novo design, Exclusivo do modelo brasileiro, Mais imponente e anguloso, Com novos paralamas dianteiros e uma nova frente. Vinha com vidros inteiriços na frente e na traseira, Banco traseiro dobrável e novas lanternas traseiras. Ele media 4,59 m de comprimento, 1,88 m de largura, 1,84 m de altura, Com entre-eixos de 2,65 m, E tinha tanque de combustível de 66 litros, Conforme dados do seu manual do proprietário. Também foi apresentado o Rural Willys com tração 4x2, Destinada para quem não tinha necessidade da tração 4x4, E vinha com alavanca de câmbio na coluna de direção. O Rural Willys foi o objeto dos primeiros testes de automóveis Efetuados por um órgão de imprensa no Brasil, Realizadas por Mauro Salles, Em 1959, Tanto para o jornal O Globo, Como para a revista Mecânica Popular. Foram destacados sua versatilidade, Visibilidade, Espaço para cargas, Freios e motor. Em novembro de 1960, No primeiro salão do automóvel, A Willys mostrou a picape-jip, Derivada do Rural Willys 4x4, Com cabine para 3 pessoas, Capacidade para 800 kg de carga, E opção de caçamba de aço ou carroceria de madeira. Ele será tema de um outro vídeo aqui no canal. A Willys também apresentou no salão, Seu primeiro veículo conceitual, O conversível Saci, Releitura de Brooks Stevens para o Jeepster, Também criado por ele em 1948 nos Estados Unidos. O projeto foi adaptado pela equipe de projetistas Da engenharia experimental da fábrica brasileira, Utilizando o chassi e o estilo dianteiro do Rural Willys, Mas teve a carroceria rebaixada, E o estepe foi colocado externamente, Na sua traseira inclinada. Apresentado nas cores amarelo e preto, Ganhou capota de lona de acionamento manual, E acabamento bem cuidado, Com para-choques, calotas e grade cromados. A Willys chegou a realizar pesquisa de opinião com os visitantes do salão, Visando o lançamento futuro do modelo, Mas desistiu do projeto. Em 1961, Foi disponibilizado na versão 4x2, A alavanca de mudança de marchas na coluna de direção. Em 1962, O Rural Willys recebeu novas calotas, E novo espelho retrovisor interno. Em 1963, Foi lançado como opcional, O motor 6 cilindros, De 161 polegadas cúbicas, Alimentado por dois carburadores DF Vasconcelos 228, Acoplados a um novo coletor de admissão, O que elevou a sua potência para 110 cavalos, Com 19,36 kgfm de torque brutos. A versão luxo, Foi estendida a Rural Willys em 1964, Que ganhou estofamento mais aprimorado, Grade e frisos cromados, E suspensão mais macia. O modelo estándar, Que manteve a grade antiga, E a pintura monocromática, Ficou restrito a versão 4x4. Ainda em 1964, No quarto salão do automóvel, O Rural Willys 4x4, Recebeu câmbio de três marchas, Totalmente sincronizado, Lâmpada no painel indicativa, De tração 4x4 ligada, E alavanca única, Para a tração 4x4 e reduzida. O Rural Willys 4x2 ganhou caixa de quatro marchas sincronizadas, E nova suspensão dianteira independente, Com molas helicoidais e triângulos sobrepostos. Os modelos também receberam novo estofamento em plástico, Em jersey, E novas cores. O sistema elétrico, Dínamo, Motor de partida e bateria, Passaram de 6V para 12V, Recebeu um novo distribuidor, E como opcionais, Vinha com ventilador e desembaçador. Novos tambores de freio externos aos cubos, De fácil remoção para manutenção nos freios, Também foram incorporados. Ganharam também nova grade dianteira em alumínio anodizado, Alavanca de câmbio na coluna de direção também no modelo 4x4, Seu para-choque dianteiro perdeu as garras cromadas, Recebeu nova tampa removível na carcaça da embreagem para inspeção, E nova embreagem. A trava do capô do motor foi reforçada, E foi disponibilizado o acendedor de cigarros. Em fevereiro de 1965, Foi lançada a pedra fundamental, Da nova fábrica da Willis, Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Que foi inaugurada em 14 de julho de 1966. A linha Willis 1967 foi lançada no 5º salão do automóvel, Em novembro de 1966. No rural Willis, A bitola traseira foi alargada, E a grade mudou para um modelo de alumínio quadriculado e ondulado. O painel foi redesenhado, Com instrumentos vindos do aero Willis, E receberam uma nova caixa de direção. A nova fábrica da Willis Overland do Brasil, Em Pernambuco, Passou a fabricar o rural Willis chapéu de couro. Ele vinha com novas calotas, Com 12 rebaixos estampados, E círculo central, Novo painel de instrumentos, Que foi reposicionado em frente ao motorista, Novo estofamento, Novos pedais realocados, E com novo formato quadrado, Novas maçanetas, Transmissão de quatro marchas, E volante semelhante ao do aero Willis. Em outubro de 1967, Foi anunciada a compra pela Ford Da totalidade das ações da Willis, De propriedade da Kaiser e da Renault. Assim, a Ford assumiu o controle efetivo da Willis, Herdando um enorme patrimônio em unidades industriais e produtos. Fábricas de motores e transmissões, Parques de prensas, Fundições e linhas de montagem, Também herdou um moderno centro de pesquisas e desenvolvimento, Junto à planta de São Bernardo, Rede de 314 revendas, E a mais variada gama de veículos 4x4 do país. Porém, a Willis perdeu a quase absoluta autonomia e liberdade de decisões com relação à matriz. Sob a gestão da Ford, A linha de produtos Willis praticamente não sofreu alterações para 1968. De notável, apenas as novas calotas e a opção de um novo motor. Esse motor havia sido lançado no Willis Itamaraty, E tinha 3.008 cm³, Com 132 cv e 22,3 kgfm de torque brutos, Com um carburador duplo e taxa de compressão de 8 para 1, Para movimentar seus 1.480 kg de peso em ordem de marcha. Em novembro de 1968, Pela primeira vez, a marca Willis esteve fora do salão do automóvel. A partir dessa edição do salão, Os modelos Willis 1969 Passaram a ostentar o logotipo Ford, E o Rural Willis teve seu nome alterado para Ford Rural. Para 1969, A Ford anunciou 406 inovações em toda a linha de produtos Willis. Todos receberam pequenos acertos técnicos na suspensão, Freios, Embreagem e Transmissão, Resultado da revisão efetuada pelos novos proprietários. O uso de alguns elementos foi padronizado para as duas marcas, Tais como tambores e lonas de freio, Calços do motor, Limpadores de para-brisa, Sistemas de vedação das janelas, E diferencial autoblocante. O eixo traseiro passou a usar tubo de maior diâmetro, Popularmente chamado de canela grossa. O manual do proprietário passou a ser impresso com a marca Ford, Em 1970 foi oferecido o terceiro banco como opcional no Ford Rural. A frente do capô perdeu o emblema cromado W, E a Ford lançou a série luxo, Com motor 3.0, E novos detalhes como pneus mais largos, Pintura em dois tons, Diferencial com relação mais longa, Uma saneta da porta e friso lateral com sessão quadrada, E emblema exclusivo no capô. E emblema exclusivo no capô. Em março de 1971, A fabricação dos utilitários foi transferida para a planta da Ford no Ipiranga, Para abrir espaço para a produção do Ford Corsão em São Bernardo do Campo. Nesse ano também, Um emblema com letras Ford foi colocado na tampa traseira do Ford Rural. Após um hiato sem alterações, No segundo semestre de 1975, Em plena crise do petróleo, O Ford Rural recebeu um motor Ford 2.3 OHC, Feito na fábrica de Taubaté em São Paulo, Que vinha no Ford Maverick, A fim de garantir uma melhor eficiência. A Ford mudou o sistema de alimentação do motor, Substituindo o carburador de corpo duplo pelo de corpo simples, DF Vasconcelos 228-121, De fluxo vertical descendente, Além do diagrama geral do motor, Com o objetivo de ter uma unidade motora com uma curva de torque mais plana, Garantindo sua maior robustez. Com isso, O motor de 2.300 cm³, Passou a gerar 91 cavalos, Contra 99 cavalos brutos do Ford Maverick, A um regime 8% inferior, De 5.000, Ao invés de 5.400 RPM. Paralelamente, O torque aumentou de 16,9, Para 17 kgfm brutos, Com seu pico antecipado de 3.200 para 3.000 RPM, Acoplado a um câmbio de 4 marchas, Com relações mais reduzidas. Em abril de 1977, A Ford do Brasil fabricava o último Ford Rural, Totalizando cerca de 182 mil unidades. O Rural Willys é considerado o precursor dos atuais utilitários esportivos, Pois era um veículo com espaço para a família, Robusto e com vocações para o fora de estrada, Capaz de enfrentar ruas e estradas de asfalto, Terra, lama ou mal conservadas. É um ícone da marca e do mercado nacional. É um ícone que al mostram Cube autos Bade, Aqui finaliza a história do Rural Willis. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!